Boa noite a todos! Boa noite, pessoal! Nós estamos aqui ao vivo, são 19 horas e 31 minutos, passou um minuto, mas estamos dentro do horário, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre sementes, é o dia da semente. Semente! E aí, o que a gente vai falar de sementes hoje? Hoje a gente vai fazer uma analogia entre as sementes e a nossa vida. Vamos trazer aqui uma reflexão muito profunda, que vale muito a pena você ficar assistindo aqui com a gente. Tudo na nossa vida a gente pode utilizar simbolicamente para fazer referências profundas. Nós temos aí as parábolas que estão aí mostrando o quanto que as árvores, os animais, a natureza, elementos, podem ser instrumentos filosóficos em meio a análise sobre a vida, sobre a rotina, sobre acontecimentos, trazendo algumas referências para nós repetirmos sobre a vida. Você tem semente aí hoje? Eu tenho sementes aqui, olha só, são sementes de girassol. E olha que interessante, cada semente tem a sua característica, qualquer semelhança é mera coincidência. Todos nós temos as nossas particularidades, as nossas referências e as nossas qualidades também, assim como nós vamos encontrar em cada semente um potencial que pode vir ao quê? Florescer e dar frutos. Assim como tudo no universo, as sementes têm uma grande diversidade, uma grande variedade, assim como o Fábio disse. O que garante um potencial individual, um potencial individual da pessoa? É isso aí, veja que os estágios de uma semente, nós temos ali primeiramente o plantio, depois nós temos a nutrição, essa semente ela vai então desenvolver a partir dessa nutrição, tá? E às vezes pode ser o mínimo de nutrição, vai depender muito de cada semente. Lembra do feijãozinho que é colocado no algodão quando estamos na escola? O experimento de ciências, né? Que muitos já fizeram. Apenas água e o algodão, uma forma ali de manter ali aquele elemento, né? No caso aí, a água. Depois ele vai ter o seu broto, vai crescer, vai ter o caule, vai ter as folhas, vai ter toda a sua estrutura. O objetivo aqui não é dar uma aula de ciências e biologia, mas assim, trazer a reflexão, né? É o que é o mais importante. Então, nós temos aí as folhas, as flores, os frutos, né? Todo esse estágio aí importante. Cada semente tem um potencial de se tornar uma árvore, uma flor, uma planta. E assim nós somos. Dentro de cada indivíduo existe um potencial. Um potencial a ser trabalhado, a ser despertado, a ser libertado. Um potencial com novas habilidades. E assim que a gente possa sempre crescer e florescer. As sementes, elas podem ser comparadas à nossa vida. Da mesma forma que cada semente tem os seus estágios, nós também temos os nossos estágios, né? Nós temos aí o período aí da infância, da adolescência, da fase adulta e da velhice. Não é verdade? Claro que nós temos aí inúmeros casos de árvores, né? Já foram os sementes e que estão aí, né? Germinando aí, vivas aí por milhares de anos. Cada semente, no seu processo evolutivo, passa por várias etapas de transformações. Essas etapas muitas vezes podem tirar ela da zona de conforto. Ela simplesmente ter que florescer aqui dentro dessa casquinha, né? Pode ser comparada aos nossos medos, às nossas angústias, às nossas ansiedades, aos processos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, para que assim esse florescer aconteça. E a semente que nós plantamos, na verdade, é importante nós levarmos em consideração. Quais sementes que nós estamos plantando? Nós temos áreas em que nós plantamos conhecimento, experiências, Nós trazemos aquilo que nós recebemos em nutrição. Se nós levarmos em consideração que também nós fomos sementes. Que recebemos a nutrição e vamos, então, dando continuidade ao processo de desenvolvimento a partir dessa nutrição. Assim como uma semente precisa de nutrição, precisa de água, de sol, a gente também precisa de um olhar atento para conosco, de disciplina, de atenção, de amor, de carinho, do autoconhecimento. Que é extremamente importante, especialmente nos dias de hoje. Exatamente. E aí nós temos o que? A semente tem o que? Conexão com a terra. Ou seja, ela recebe a nutrição e ela permanece recebendo essa nutrição inicial que proporcionou ela a germinar, a florir e a frutificar. E, qualquer semelhança é mera coincidência, também nós precisamos continuar sendo nutridos. E muitas vezes, quando nós estamos aí na fase adulta, buscando muitas conquistas, buscando entender o contexto de vida que nós estamos inseridos, nós vamos nos perdendo. E nutrições importantes que antes nós recebíamos, não é? Ou já chegamos a receber, nós vamos deixando de lado. E a vida começa a ficar mais difícil, porque a nutrição está relacionada à sustentação e força. E aí, durante o período da vida, na nossa evolução, nós temos a oportunidade de ir plantando sementes. Agora, uma reflexão muito profunda de quais sementes nós estamos plantando no nosso dia a dia. Dentro do nosso convívio, dentro da nossa família, dentro do nosso meio de trabalho, dentro da nossa dívida no dia a dia. São sementes boas, sementes positivas, sementes de amor, sementes de fraternidade? Ou são sementes, muitas vezes, de raiva, de falta de perdão? Quais as sementes que nós estamos plantando? Porque, a partir dessa semente plantada, é que se dará um fruto forte, cheio de flores, ou uma árvore fraca, muitas vezes, ressecada, endurecida pelo processo do tempo. Exatamente. Agora, vejamos como reflexão nós podemos trazer uma semente que pode não ser, às vezes, tão bem plantada, mas ela pode ser bem nutrida. Ou seja, há salvação para essa semente que foi mal plantada, mas ela pode ser bem nutrida, e passar a ser uma semente bem plantada, caso ela não tenha antes sido. E daí, nós podemos levar como reflexão situações em que vamos discorrendo da nossa vida. Alguma desavença que tivemos, nós podemos resgatar esta semente e fazer um bom plantio, considerarmos um bom plantio, a partir de uma boa nutrição. Por exemplo, um ato de perdão, de conciliação, e assim, aquela semente plantada que não foi muito boa, ela passa a ser uma semente boa, uma vez que nós estamos, o que? Nutrindo ela positivamente. Esse nutrir dessa semente, nada mais é do que nós possamos olhar para dentro, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, a semente que habita dentro de nós, a nossa centelha, como que está a saúde e o equilíbrio dessa semente? Estou conseguindo ressignificar o meu passado, perdoar o meu passado, acolher o meu passado, liberá-lo? Estou conseguindo agradecer e ser grato a cada dia que passa pelo dom da vida, por ter oportunidade de mais um dia? Como que está a semente que eu estou plantando? Porque é a partir dessa semente que novas sementes virão. Vamos ver aqui, nós temos aqui duas sementes. Vou fazer o plantio de uma, vamos pegar como exemplo. Essa aqui é uma semente de girassom. Quando eu planto uma semente e ela germina, nasce uma planta, uma árvore, nós temos ali flores, nós temos frutos. Em cada fruto, dentre tantos frutos que nós temos ali, nós vamos ter o que? Várias sementes novamente. E se eu pegar uma daquelas, eu vou ter depois um outro plantio que vai gerar, no fim das contas, um outro fruto com várias sementes. Olha como a multiplicação ocorre de uma maneira exponencial. Então, sementes geram sementes. E da mesma forma que nós, plantando dia após dia, no âmbito familiar, profissional, social, nós temos essa possibilidade de, a partir de um plantio, de uma mensagem de amor, de um abraço que nós damos em alguém, o auxílio aqui ou ali, nós temos essa possibilidade de passar adiante. Por quê? Porque aquilo que nós vamos levando adiante, outros vão aprendendo, utilizam como exemplo, e vão o quê? Multiplicar exponencialmente, muitas vezes. E assim como o Fábio falou lá no início, na live, cada semente tem a sua individualidade. Cada uma tem o seu formato, o seu formato, a sua textura. E assim também é o tempo para cada uma germinar. E está tudo bem, o tempo de cada pessoa germinar, o tempo de cada pessoa ser nutrida, com esses bons pensamentos, bons sentimentos, com essa nutrição evolutiva que a vida nos traz. Algumas pessoas já vão pegar de primeira, não é? Aquela sacada, aquela ideia, ou aquela forma de fazer que alguém ensinou. Outros vão levar mais tempo, está tudo certo. Vejamos que cada um tem um pouco mais de facilidade com algumas áreas da vida, algumas atividades, a forma de pensar, a forma de compreender a vida, a forma de amar, a forma de reconhecer os valores e as fraquezas, os limites. Então, cada um está em um estágio evolutivo. Então, por isso que há um tempo para germinar. Veja que há sementes que você coloca ali, dois dias já está, né? Sementes de pipoca mesmo, dois, três dias já está começando a brotar. Agora, há sementes que levam mais tempo para germinar. Precisam de mais cuidado. Precisam de mais cuidado, precisam de mais nutrição. Isso não significa que ela seja uma semente ruim, ou que não seja uma semente boa, mas isso está muito ligado com o quê? O tempo natural das coisas. O mistério, muitas vezes, do próprio tempo. E hoje é um convite, uma reflexão bem rapidinha que nós viemos trazer aqui para vocês. De qual as sementes que vocês estão plantando. Aquilo que você está nutrindo a partir de você e em toda a sua volta. Todos os seus âmbitos profissionais, familiares. São sementes positivas, bons pensamentos, boas ações, bons sentimentos. A coerência entre a mente e o coração. Ou a gente precisa olhar para esses movimentos e nutrir essas sementes? A partir de uma semente nutrida com amor, só faz se florescer amor. E com isso, tudo a nossa volta. Sabe qual que é a melhor parte da semente? Qual que é a melhor parte da semente? Não sei qual que é a melhor parte da semente. Olha para a semente. Qual que é a melhor parte da semente que você acha? Não sei qual que é a melhor parte da semente. A melhor parte da semente é o fruto. Ah, é o fruto. Só que para ter fruto tem que o quê? Plantar, cuidar, nutrir, esperar o tempo. E aí a gente colhe o fruto e aproveita. E dentro do fruto nós temos o quê? Mais sementes. E nós podemos plantar de novo e ter mais frutos. Assim pode ser também a nossa vida. Se a gente plantar e nutrir positivamente, nós vamos colher também esse positivo da vida. Mas não podemos esquecer que nós temos aí o fator do tempo. E com o tempo a gente não pode lutar contra ele. Música 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 Legenda Adriana Zanotto